ter sido usados na ação em Triciúma. Nesta casa foi apreendido também, foi preso também, o sexto indivíduo que estava fazendo, varnecendo este local lá. Não foi apreendido arma, não foi apreendido dinheiro, mas as circunstâncias da prisão e os objetos apreendidos levam a crer que essa casa em Morrinhos do Sul possa ter servido de base de transição, de base de transição de apoio à quadrilha após o fato de Triciúma, após a ocorrência de Triciúma.